Agora uma boa notícia para você que está em dívida com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, em Governador Valadares. A autarquia está concedendo um perdão de até 90% de juros e multas das dívidas dos usuários. O projeto que permite que os usuários regularizem a situação com o Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAI, foi aprovado no dia 4 de outubro e tem vigência até o dia 22 de dezembro. As dívidas atrasadas podem ser quitadas com desconto de até 90% em multas e juros. Para aqueles que precisam parcelar e ter o fornecimento restabelecido, o projeto é bem-vindo. O projeto é bom. Para as pessoas que não têm dinheiro para pagar na hora, é bom, mas depois acabam pagando juros. Mas é bom que às vezes a pessoa no dia não tem dinheiro para pagar tudo para parcelar, é bom que a pessoa vai pagando as parcelas, né? Mas eu não vou parcelar, não. Porque se eu parcelar eu vou ter que pagar juros e eu não vou pagar juros, não. Isso depende, se não tiver juros, né? Se não tiver juros é importante, sim. Porque às vezes a pessoa não tem para pagar tudo de uma vez, é uma oportunidade muito boa. Essas dívidas, elas podem ser quitadas à vista. No caso de quitação à vista, o usuário tem 90% de descontos nas multas e juros. Mas ele pode escolher de 80 parcelas, 70 até 10 parcelas. E o total são 80 parcelas para o usuário parcelar esse débito. E tem um detalhe, a partir do momento que ele faz esse parcelamento e paga a primeira parcela, ele torna-se adimplente, possibilitando assim o pedido de religue imediato da água, e, ou seja, reestabelecendo a água na sua residência ou na sua empresa, onde quer que seja. Obrigado. 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 Obrigado.